A estação mais quente do ano começou para a alegria de muita gente que gosta de aproveitar o sol. Muito bom o verão para passear com as crianças, tomar um banho de praia, ir para a cachoeira, muito bom. Diego acha o verão uma das melhores épocas do ano, mas sabe que precisa se cuidar para evitar problemas por causa do sol mais forte. Hidratar, já ando com a garrafinha de água mineral na mão, protetor, quando for sair para o sol, quem estiver em praia, esse tipo de coisa, acho que a prioridade são essas, a hidratação e o cuidado com a pele. O verão coincide com as férias escolares e por isso muita gente viaja. A expectativa do Ministério do Turismo é de que até fevereiro os brasileiros devem realizar mais de 74 milhões de viagens. Se eu conseguir, eu vou, né? Por enquanto o trabalho é prioridade agora, mas acho que dá para sobrar uma semaninha para poder ir para a praia, passar uns dias. De acordo com climatologistas, neste verão o Nordeste terá muito mais calor do que o ano passado. E o sol da estação movimenta diversos setores da economia. Caio vende sorvetes no centro da cidade e se beneficia com esse calorão todo. Aumenta até quase no final de ano, né? Dezembro, Natal, Ano Novo, as pessoas saem mais para a rua. E com o verão melhor ainda, saem para a rua para passear e comprar, tomam sorvetinho também. E neste calor, nada melhor que um sorvetinho para refrescar. Mas é importante nesta época do ano ter alguns cuidados, beber muita água e também sempre usar o protetor solar. Bem, vamos lá!